Eu tô trabalhando, meu chefe, essas duas horas não passam, ai meu Deus O que é que eu faço pra fugir dessa agonia? Mulherada ligando, marcando bangues pra beber E eu doidinho pra cair na putaria Batei uma hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só paro quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o hotel Hoje tem mel, hoje tem mel Bebe eu e as alvinhas e depois parte o hotel Hoje tem mel Hoje tem mel Eu estou trabalhando, meu chefe, as duas horas não passam, ai meu Deus O que é que eu faço pra fugir dessa agonia? Mulherada ligando, marcando bangues pra beber E eu doidinho pra cair na putaria Batei uma hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu Quem vai até amanhecer um dia comigo no mar e levante o braço Hoje tem mel, hoje tem mel E bebe eu e as alvinhas e depois parte o hotel Hoje tem mel, hoje tem mel Quando eu bebe eu e as alvinhas e depois parte o hotel Hoje tem mel, hoje tem mel E bebe eu e as alvinhas Corrovis dentro, meu patrão Mas cê quero dar o de volta Vai Eita porra Tô pesado, hein Tô pesado Tô pesado, tô pesado, tô pesado, tô pesado, tô pesado, tô pesado. Hoje tem mel Tchau.